O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu não quero vocês. Eles gostam de comer ouro. Eles que estão roubando meus ouros. Sai. Vou vir aqui. Ainda bem que essa bota é muito boa para escalar montanhas. Minha fogueira está acesa ainda. Ai, ai, eu vou dormir. Ai, minha última garrafa de água. Vou ter que ir no lago pegar água. Não. Agora sim, vou dormir. Ai, que lindo dia para mineirar ouro. Não, não, não. Eu não quero minerar mais ouro. Eu já estou aqui há dois meses e eu não encontrei nada de ouro. Nada. Encontrei muito minério de ferro. Já mandei no trem. Mas nada de minério de ouro. Eu preciso de ouro. Eu vou ficar rico com minério de ouro. Vou pegar. Já que eu vou ter que ir no barco. E também vou ter que encher minha garrafa de água. Aqui. Vou colocar essa mochila. Coloca lá nas costas. A fogueira eu vou levar também. Vou levar a fogueira. E agora eu preciso ir ali embaixo no rio. Pegar muita água. Depois limpar essa água. Filtrar ela. Porque senão eu não vou conseguir minerar. E olha, só tem carvão e minério de ferro. E dragãozinho. Sai daqui dragãozinho. Eu não gosto de vocês. Eita, uma esmeralda. Eita, mas será que de verdade deve ser esmeralda falsa? Depois eu vou levar para examinar. Mas eu quero ouro. O ouro é ainda melhor. Castores, né? Sai daqui. Aqui. Vamos pegar então. Um pouquinho de água. Vou pegar bastante. Aí. Agora eu vou encher essa garrafinha. Aqui. Enchemos. Com isso a gente pode pegar água a qualquer momento agora. Porque o nosso tanque está cheio. Vou guardar aqui então. Prontinho. Vou guardar minha fogueira também. Hum. Agora. Eu vou ter que colocar o meu barco inflável aqui. Mas esse daqui é um lago bom para viajar. Acho melhor vir nesse outro aqui da frente. Ah. Esse daqui. Esse daqui é um bom lago. Vou colocar aqui então. Meu barco inflável. Prontinho. Agora. Vamos. Em busca de uma nova região para mineração. Porque essa região aqui. Está horrível. 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 Ultimamente. Isso não é legal. Ai. Que lugar é esse? Que lugar ruim para navegar. Vem para cá. Vem para cá. Cheio de castores na água. Não. Não. Vira. 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 Nossa. Se eu trombo num castor desse daqui. Vai dar um problemão. Já acabou o lago? Ah não. 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 Eu preciso de um lugar melhor para minerar. Aqui ainda estou no bioma certo. Que isso? Eu caí. Não. Não. Sai. Sai daqui. Não posso. Nossa. É um perigo. Essas cavernas. Ter um monstro. É muito fácil. Hum. Ah. Eu vou aproveitar também. E encher. O meu bote de água. Aqui. Com isso a gente pode encher ainda mais a nossa mochila. Ó. Vou colocar aqui alguns minérios. Esses minérios raros. Meu barco de novo. Porque eu não quero ficar carregando peso, né? Aqui. Muita água. Ah. Eu vou encher essa parte aqui também, ó. Encher tudo de água a nossa mochila. Aqui. Agora sim ficou bom. Olha. Nossa mochila toda cheia de água. Hum. O que? Eita. O que é isso daqui? Nossa. É minério. Minério? Como assim? O que é isso? Ai. É cana de açúcar de ouro? Ué. Mas o que elas fazem? Calma. Eu vou tentar craftar. Vou tentar craftar. Aqui. Vou pegar um pouco aqui. Uma madeira. E será que se eu craftar no lugar da açúcar, né? De vez de vir açúcar, vai vir minério de ouro? Deixa eu testar. Aqui. Nada. Por enquanto, não dá nada. É. Parece que não muda em nada. Só deve ser por causa da região, né? Deixa eu tentar de outro formato. Só uma. Ah. Não acontece nada. Deve ser a região. Acabou contaminando, né? Porque essa daqui é uma região de minério. Mas se contaminou de ouro, é porque vai ter... Que isso? Tem muito ouro aqui. Parece que elas dropam ouro. Nossa. Então, quer dizer que o cacto, as árvores, vai virar ouro também. Então, aqui embaixo vai ter muito minério de ouro. É isso que eu preciso. Vamos coletar todas. Eu vou levar isso pra casa. Mas será que é a terra? Olha. Parece que é essa terra aqui. Eu vou levar. Essa terra deve ser muito boa. Porque só dá pra plantar nela, não é? Ó, vou plantar aqui. É. É só nela que dá pra plantar. Ih, olha o tanto de ouro que eu consegui. Se eu soubesse isso daqui a meses, que era só eu explorar os lagos aqui e tentar encontrar alguma plantação de minério. Eu não precisaria ficar anos aqui, meses já, quebrando. Quebrando minérios, quebrando pedra em nada de vinho ouro. E agora, numa planta. Nossa. Vou vir aqui e vou pegar minha mochila. Coloca ela aqui, que ela já tá cheia de água. Vou pegar meu bate-inflável. E, prontinho. Vamos pegar ela aqui. Aqui. Pronto. Veio pra minhas costas já. E eu vou colocar esse barco, que agora eu posso voltar pra casa. Finalmente. Nossa, eu vou plantar. Eita, tem uma casa ali, eu que não vou passar aqui perto. Será que é o governo estudando? Pode ser o governo estudando essa região. Porque, olha ali, é um bunker secreto. Ai, vai rápido, vai rápido. Vamos embora, vamos embora. Diz que tem um oceano. Vira, barquinho, vira. Não, esse barco tá furado, não é possível. Vai. Vem pra cá. Nossa, tem que ter um oceano pra cá. Eu preciso ir embora, eu preciso ir embora o mais rápido possível. Ó, aqui. Que isso, tem dragão aqui também. Deve ser por isso que esses dragões... Ah, porque antigamente era tudo dragão normal. Tudo dragão normal. E hoje eles estão virando dragão de minérios. Então, quer dizer que essa terra, as plantas, estão tudo contaminadas por algum minério, por alguma coisa maior. E olha, esse daqui deve ser um dragão de lápis lazuli. Ah, é isso que faz, então, esses dragões virarem. Entendi. Achei um oceano. Eu vou embora. Eu vou embora, mas eu poderia levar um dragão. Será que esse dragão aqui vai me dar algum minério? Eu nunca gostei deles porque eu achava que eles que comiam meus minérios, mas na verdade eles também foram contaminados. É isso, então é isso, é isso. Eu vou voltar pra casa e vou replantar esses ouros e ficar muito, muito rico. Tem jacaré aqui. Ai, ai, ai. Eu vou ter que duelar contra eles. Sai daqui, jacaré. Sai daqui. Sai, sai. Não, você não vai furar meu barco dessa vez. Sai. Eu vou pegar você, tá bom? Pra você não aprender. E tem um exército. Vou derrotar pelo menos um. Pelo menos um. Vem aqui, vem aqui. Ha. Derrotei um. Corre. Vamos embora, vamos embora. O mais rápido possível dessa região. Sai. Todos devem estar já sendo contaminados. Pássaros. Tudo vai virar minério algum dia. Então, vamos correr aqui. Estamos em direção ao oceano. Aqui não tem nenhum perigo. Pelo menos eu acho, né? Vai ver daqui uns dias também tem tubarão de minério. Começam a nascer as algas de minério. Eu que não quero isso. Porque vai contaminar o mundo todo. E o minério vai deixar de ser raro. Então, tomara que o governo realmente descubra ali o que é. E pare com isso. Porque alguma coisa está sendo contaminada por algo maior, né? Alguma coisa está fazendo isso ser contaminada. Será que é uma bola de minério radioativa? Eu não sei. Eu só sei que eu vou voltar pra casa agora. E descansar. E depois replantar tudo. Ah, eu trouxe as minhas terras. Pra ser mais seguro. Vou guardar na minha mochila. Aqui só eu consigo abrir. Um monte de minérios aqui também. Aqui. Estamos chegando. Estamos chegando. Ué, cadê minha casa? Não. Arrancaram a ilha da minha casa. Não acredito. Então, essa região também está contaminada. Mas eu não quero nem saber. Eu vou plantar aqui mesmo. Porque todo mundo vai achar que já livrou essa área. Mas, na verdade, eu vou estar morando aqui ainda. Eu poderia fazer uma base subterrânea, né? É uma boa também. Mas aqui não dá. Aqui fora não dá, né? Eu vou plantar isso daqui. E agora eu vou descer. Vou descer e fazer algum lugar pra mim passar a noite. Porque, olha isso. Arrancaram toda a minha ilha. Esse lugar era uma super ilha. Tinha a minha casinha também. Ah, eu não acredito que fizeram isso. Não, não, não. Agora vou pegar a minha mochila. Coloca aqui. Porque eu só tenho essa ilhazinha pra sobreviver. Vou colocar aqui a minha fogueira também. Prontinho. Eu não tenho mais dessa terra. Esse é o problema. Eu posso plantar aqui. Eu acho que se eu plantar aqui, ela vai jogar mais minérios ainda. Nossa, com isso, a gente conseguiu plantações de cana de ouro. E agora eu vou ficar muito, muito rico. Já vou até colocar a minha caminha. Porque já tá dando sono. Já está ficando de noite. E agora eu vou cochilar. E bom, pessoal, essa daqui foi a nossa aventura de hoje. Onde conseguimos encontrar essas super canas. E vocês sabem, né? Agora eu estou muito rico. Então eu desafio vocês também a andar no seu mundo aí e encontrar. Porque eu recomendo que vocês vão na mesa e tente encontrar essas canas. Porque você vai ficar rico. Eu encontrei a de ouro. Mas eu sei que tem de esmeralda, tem de lápis lazuli, tem de diamante. Tem muitos tipos de canas de diferentes minérios, né? Então agora o que eu vou fazer é colocar o meu barquinho inflável. Que não está mais aqui. Ele sumiu. Ah, não. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí. E até o próximo vídeo. E... Tchau. 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 Tchau.